Oi gente, meu nome é Carol Soares, eu sou bailarina do Domingão do Faustão e tô aqui hoje pra falar sobre emagrecimento e a busca do corpo ideal que nós mulheres estamos sempre à procura, né? Eu sou mamãe de primeira viagem da Bela que tá com 9 meses e pra mim, que tem que estar sempre bem pra vocês em casa, pras pessoas ao redor pra passar uma imagem legal, eu tenho que estar sempre treinando, tenho que estar sempre de dieta só que eu acabei de fazer uma cesárea, então fica um pouco mais difícil e eu descobri uma coisa muito legal que vem me ajudando bastante nesse processo que é o 360 Slim gente, esses contramidinhos são mágicos, são incríveis são uma fórmula concentrada totalmente natural que ajuda nesse processo de emagrecimento olha, ele contém piscinho, que é uma erva incrível que ajuda nesse processo de emagrecimento, ajuda a melhorar a constipação o funcionamento do intestino ele tem a quitosana, que é um composto dos crustáceos que também ajuda nesse processo de emagrecimento e ajuda também a não absorver a gordura a vitamina C, que a gente sabe, que ajuda a melhorar o sistema imunológico também tem o picolinato de cromo que é um composto que ajuda a segurar aquela vontadezinha de doce que nós mulheres temos sempre, né? é uma coisa natural, ele super segura essa vontade louca de doce e também tem a biotina, que ajuda a crescer a unha, ajuda a crescer o cabelo ou seja, o 360 Slim é incrível e vem me ajudando bastante nesse processo de emagrecimento além de ser uma fonte de fibras e, logicamente, uma fonte de biotina então, eu super indico você toma de 2 a 4 comprimidos varia com a sua necessidade e é isso, gente super indico o 360 Slim vambora, fica sarada Oi, meus amores, tudo bem com vocês? passando aqui pra falar um pouquinho sobre o 360 Slim sabe aqueles dias que a gente acorda bastante inchada? principalmente na região da barriga então, ele ajuda muito a desinchar fora que ele auxilia também na perda de gordura e é maravilhoso pro cabelo, pra pele, pra unha eu estou usando e estou completamente apaixonada fazia tempo que eu não encontrava um produto tão completo no mercado então, experimentem e não se esqueçam tomem bastante água Sous-titrage Société Radio-Canada E aí